Os policiais militares que confessaram ter levado a mochila dos bandidos que invadiram o restaurante da Tijuca podem ser expulsos da corporação. 11 mil reais teriam sido roubados, mas os PMs negam ter ficado com o dinheiro. Tayana Araújo, me dá os detalhes. Os policiais foram flagrados com a mochila usada pelos ladrões. Segundo a Polícia Judiciária Militar, os PMs disseram que o dinheiro roubado pela quadrilha não estava na bolsa. Eles teriam afirmado que encontraram apenas papéis sem importância. A confissão faz parte do relatório final da investigação encaminhada ao comando da Polícia Militar. O assalto ao restaurante na Tijuca aconteceu no dia 13 do mês passado. Uma câmera que fica dentro do estabelecimento flagrou o momento em que o assaltante Antônio Barbosa Rodrigues, de camisa xadrez, entrava no escritório. Veja que ele recolhe o dinheiro e coloca dentro da mochila. Minutos depois de uma troca de tiros, o bandido e outros dois criminosos foram baleados e acabaram mortos. Essas imagens gravadas com o celular mostram o corpo de um dos assaltantes na calçada. Repare que um policial militar se aproxima e pega uma mochila preta ao lado do bandido. Em seguida, o PM sai andando para o outro lado da rua. Segundo a polícia, 11 mil reais foram roubados. Em depoimento, os policiais teriam dito que deixaram a mochila junto a uma árvore nos fundos do restaurante. O relatório encaminhado ao comando da PM incrimina dois policiais. Um porque pegou a mochila e o outro porque acompanhou a ação. Outros dois policiais que participaram da ação foram inocentados. Os investigadores tentam descobrir agora onde foi parar o dinheiro roubado.